Fala pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Rafael Oliveira. E aqui é José Câmara. E está no ar o primeiro episódio do Papo de Titãs. Isso, o Papo de Titãs é o primeiro podcast feito pela Academia de Titãs. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tomada de decisão e como a tomada de decisão influencia na sua vida, nos investimentos, nos seus resultados em geral. Como o meu colega aqui acabou de colocar, nós vamos conversar sobre decisões, algo que faz parte do nosso dia a dia. É como andar, é como falar. E mais simples que seja a tomada de decisões, a gente realiza de forma consciente ou inconsciente, né? Isso. Inclusive, acho que tem muitos livros que falam sobre a teoria comportamental. É uma teoria, a parte de estudo comportamental, relativamente nova. 50, 60 anos atrás não se falava muito sobre isso. Hoje temos uma vasta literatura sobre o assunto e temos entendimento sobre a importância disso. Até mesmo dentro do mercado financeiro, por exemplo, a teoria do mercado eficiente, a hipótese do mercado eficiente. A teoria comportamental derrubou um pouco isso, mostrando que os consumidores não são tão racionais, que nós não somos tão racionais como a teoria diz que a gente é, na verdade. É, e como você mesmo citou, existem diversos autores que desenvolveram pesquisas nessa área de decisões. Um deles, um dos principais precursores aí é Daniel Kahneman, junto com Amos, que é um parceiro dele. Ele tem um livro, Rápido e Devagar, um excelente livro, O Sinal, que ele faz o estudo dele baseado em como funciona o nosso modo de pensar, né? Então ele simplifica que existem duas formas do nosso cérebro trabalhar. A primeira é o Sistema 1, que ele intitula, que é algo mais automático, que exige menos esforço e menos gasto de energia do nosso corpo, né? Já o outro lado, existe o Sistema 2, que é o que precisa de detecção, necessita de foco, gasta bem mais energia para processar algum tipo de formação. Então, trazendo para a nossa realidade, para a gente conseguir entender mais ou menos esses sistemas de funcionamento, a gente pega a equação e coloca assim, 2 versus 2. Então, você vai responder rapidamente, encontrar o resultado. E quando a gente vai exigir do Sistema 2, é quando a gente faz uma equação superior. Então, pega 1.759, peso 317. Então, a gente vai chegar no resultado, só que vai exigir um pouco mais de atenção do nosso cérebro, vai gastar um pouco mais de energia. Então, a gente precisa de concentração para chegar no resultado. O Kahneman, ele coloca isso mais ou menos como funciona o nosso cérebro no dia a dia, nós tomamos decisões e ajuda a isso, para a gente saber quais são os benefícios e os malefícios de utilizar cada nosso sistema de a gente não estar em casca de banana, né? Isso. Eu acho que é importante. O livro é um clássico, né? Eu acho que é o maior clássico da teoria comportamental. Temos outros autores muito bons, que eu gosto muito, como o Dona Arielle, tem também o Joseph Murphy. Não é diretamente na teoria comportamental, mas fala sobre a questão do subconsciente. O sistema 1 é como se fosse o nosso subconsciente. São aquelas informações que a gente absorve durante toda a vida e que vão sendo organizadas, vão sendo deixadas ali como engavetas, como gestos, como chamam, né? Os alemães falam muito na questão da psicanálise e são guardadas lá e são, aos poucos, de maneira automática, você é utilizado, como o próprio José disse, para você conseguir economizar energia, né? E o sistema 2 é mais a parte consciente mesmo da gente, a parte racional, que é a parte que a gente tenta treinar um pouco mais, que geralmente é o que nos faz levar a tomar melhores decisões. Mas, como já foi dito, nosso cérebro é muito reptiliano ainda. Nós ainda temos essa questão de sobrevivência muito forte, ainda enraizada, é um instinto natural da gente de economizar energia. E então, com isso, a gente acaba deixando um pouco de lado o sistema racional, muitas vezes. E é necessário ser treinado isso. Eu acho que é importante, sim, você aprender um pouco sobre teoria comportamental. O Rafael falou aqui, o nosso cérebro é muito importante, o nosso corpo, na verdade, o nosso organismo é muito voltado para economizar energia, né? Para que consigamos, assim, existir mais da sobrevivência. Então, não é algo de hoje, é algo do tempo das cavernas, né? Que nossos antepassados saíam para caçar, se alimentavam, se voltavam, só caçavam novamente quando havia necessidade de se alimentar e consumir energia, né? O gasto. Então, era pouco deslocamento ali, era próximo e tudo mais, e evoluiu na forma de se questionar, funcionamento e fazer reflexão. Então, e hoje, ainda o nosso corpo exige muito essa questão de manter energia, né? Isso. E levando até um pouco da teoria comportamental, existem alguns tipos de agentes, que geralmente na literatura se fala, que é o maximizador e o conformista. E como é que funciona isso? O maximizador é aquele indivíduo que persegue sempre o melhor negócio possível, né? Que não importa o tempo e o esforço que ele dedica para conseguir. Ele quer, de qualquer maneira, conseguir a melhor negociação possível. Ele perdendo esse negócio, ele fica muito frustrado, ele fica muito estressado, né? E isso é muito ruim, principalmente porque a gente não tem ideia. Se a gente for levar, por exemplo, em questão de mercado de ações, por exemplo, a gente não tem como prever o futuro das ações, como elas vão flutuar. E aí, o maximizador, ele fica esperando sempre a melhor alternativa possível de uma ação, quando ela vai cair ao preço mínimo. E ele não tem como você saber isso. E, às vezes, a ação, ele determina um valor, não, tem que chegar pelo menos a 10 reais. E aí, a ação está em 15, e aí ele fala, não, vou esperar chegar até 10. Só que aí, ela começa a subir, 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 e nunca chega nos 10 reais. E aí, ele fica frustrado porque não fez o melhor negócio. Já o conformista é o contrário. O conformista, ele fica satisfeito com o resultado próximo do melhor. Não é necessariamente o melhor negócio. Ele leva em consideração os custos de busca e de esforço na tomada de decisão, bem como o risco de perder uma boa oportunidade, que não é necessariamente a melhor. Ou seja, talvez ele fica assim, com medo de não conseguir achar algo melhor no futuro. Ele se blinda. Como assim? Vamos lá, de novo, para partir do pressuposto de uma ação. A ação está lá em 15 reais, e você sabe que está barato, e que ela vai no longo prazo crescer bastante. Mas aí, o maximizador tomou aquele parâmetro como 10 reais, o mínimo, que pode atingir o mínimo, ele quer esperar 10 reais, que é o melhor negócio possível. Já o conformista, não. O conformista, ele vai pegar ali em 15 reais e vai dizer, é melhor eu comprar agora, porque possa ser que ela nunca mais chegue nesse patamar. Então, pode ser que ela baixe mais. Se baixar, tudo bem. Ainda assim, eu comprei em uma promoção. Mas eu não quero perder essa promoção, então eu vou comprar agora. E isso faz com que você tome um pouco mais de decisões acertadas, acertivas. E eu acho que todo mundo já teve, já passou ou conhece alguém que é um maximizador. E é necessário que você se treine bastante sobre isso, na teoria comportamental, porque principalmente que a gente não tem a incerteza, na verdade, a incerteza, a aleatoriedade está muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Como bem citado por Rafael, as pessoas têm um maximizador, ele tem a tendência de agarrar a oportunidade, comprar na baixa e vender na alta. Só que não tem como fazer o cálculo exato quando é o momento de baixa e quando chega o momento de alta. Não tem como fazer esse tipo de análise. Vigar para o futuro. O futuro é totalmente imprevisível. Não tem como a gente saber o momento certo de cada ação. E se você souber, pode mandar aí para a gente. A gente ficaria muito feliz. Com certeza, seríamos as pessoas mais ricas do mundo, se a gente conseguisse prever o futuro. E aí eu vou falar até um pouco sobre o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. E aí mostrar, por exemplo, a questão de erros. O próprio Warren Buffett já assumiu várias vezes que ele errou algumas vezes. E é importante que você aprenda com esses erros. Na tomada de decisão, se você se paralisar pelo medo, você acaba não tomando decisão alguma e isso é muito prejudicial. Principalmente no futuro. Quando você erra, se você erra cedo, é mais fácil, você tem mais tempo para corrigir isso aí e tomar decisões mais acertadas no futuro. O erro, a gente tem que se permitir a errar. A gente não pode ficar intacto se fazer algo com medo de errar. O erro é um dos melhores aprendizados. A gente aprende a forma amarga pela experiência. A gente aprende de forma sutil pela experiência alinha. Quando a gente escuta a uma pessoa, os conselhos dessa pessoa, que já vivenciou pela safada ou pela situação semelhante, ele passa para você e você aprende de forma gostosa de aprender, digamos assim. Já você aprender pelo erro, pela experiência, é um pouco mais amargo de se ter. Mas é necessário. O ser humano só evolui quando erra. Então, a experiência de errar, você tem que se permitir minimizar, não é para viver de erros e erros e erros. Mas, quando vivenciar um erro, um resultado negativo de uma ação que você tomou, você para e refleta. O que foi que aconteceu que o resultado não veio positivo. Então, é buscar e tirar proveito no momento e levar para o resto da sua vida e compartilhar também com outras pessoas, para que essas outras pessoas aprendam com você. Isso. Inclusive, falando da questão de ação também, essa questão do erro e tudo mais, como eu tinha dito anteriormente, quanto mais cedo você errar, mais cedo você consegue consertar o seu erro e mais tempo você tem para acertar. Então, você passa a acertar mais. E é importante, principalmente, que antes de você tomar qualquer decisão, você reflita bastante sobre essa tomada de decisão. Se ela é racional, se ela não é, por que você está tomando essa decisão. Se você se policiar, se está sendo levado pelo sistema 1 ou sistema 2 do seu cérebro, se essa decisão é emocional ou é racional. Eu acho que é importante que você entenda bem, antes de tomar qualquer decisão, o que você está fazendo. Então, até uma dica que eu posso dar aqui é que, antes de qualquer decisão, qualquer uma no seu dia a dia, nos investimentos, em qualquer coisa que você for fazer, antes de você falar e tomar essa decisão, respire fundo. Pare cinco segundos que seja para você refletir sobre qual será a sua resposta. E pense bem, se você está sendo racional ou não, treine o seu cérebro. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir ser racional. Porque, principalmente, nos investimentos, a racionalidade e a frieza é necessária para tomar decisões acertadas. nós não devemos tomar decisões em momentos de euforia e de estresse, que, principalmente, nesses momentos que os mercados estão mais voláteis e aí que podem nos tirar do jogo, fazer com que tomemos decisões absurdas. Então, é muito importante você se treinar bastante, se policiar bastante, com relação à sua tomada de decisão. Aí, como citado aí para o Rafael, tem que ser avaliado os riscos e os pesos de cada tipo de escolha que você venha a fazer. Então, imagine aí você está ouvindo, de um lado, que você considera seguro e, no outro extremo, do outro lado, o risco. Então, quando você vai tomar a decisão de mudar de emprego, ou comprar uma ação, você tem que avaliar aonde você considera o risco e a segurança, né? O risco é muito mais pela falta de conhecimento de determinado assunto. Quanto maior o conhecimento você conseguir adquirir, maior a experiência de erros que você aprendeu, com uma aprendizada, maior vai ser sua exposição ao risco de forma controlada. Isso, até o risco, falando um pouco de risco, retorno a essa relação, né, que muitos teóricos colocam a relação direta, inversamente proporcional, né, de maneira equalitária, quando você tem, quanto mais risco você tem, maior o retorno, etc. E eu discordo um pouco disso, porque eu acho que, quando você fala de risco em si, como até o Paulo já estava falando, a gente tem que falar sobre conhecimento. Então, tem uma parte, sim, do risco, quando você calcula o risco, que é inversamente proporcional ao retorno, mas tem, que é o risco per si só, que você calcula matematicamente, mas tem o risco percebido, que também deve ser somado a essa equação. Então, o risco que você percebe quando você vai tomar a decisão, também influencia no teu retorno. Por exemplo, se eu sou um cara que entende bem o que eu estou fazendo, sei investir em ações, e aí, para mim, o risco em investir em ações é muito baixo, mas o retorno é alto. Já uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimento nenhum em ações, quando ela vai pensar em investir em ações, ela vai olhar o risco dela, ela vai perceber que o risco dela é muito alto, porque ela não conhece o que está fazendo. Então, para ela, o risco é muito grande e o retorno pode estar ali no mesmo patamar, mas o risco é maior do que o risco para mim. Então, o risco percebido pela pessoa é muito importante nesse cálculo matemático aí. Isso, isso. Justamente isso, a relação de que quando eu tenho conhecimento de uma determinada ação, eu faço aquisição dela, eu tenho calculado os possíveis riscos do que vem acarretar futuramente um resultado positivo ou negativo daquela ação. Já uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, ela vai na pura sorte. Isso. Isso. Se der deu, se não der, não deu. Então, você não tem controle nenhum. Isso. Em ambos os casos não tem nenhum controle, mas um vai já prevendo as possibilidades existentes naquela escolha da ação e o outro vai na sorte. Isso. Pela aleatoriedade da coisa. Isso. É verdade. E aí a gente pode falar um pouco também da questão do risco e o erro que você toma. Falar um pouco sobre a questão histórica também, né? Porque quando você vai tomar uma decisão, eu acho que a grande maioria das pessoas, o erro das pessoas é esquecer um pouco da questão da história, ou seja, dos erros do passado. É importante que você entenda bem quais foram os erros que você cometeu no passado para que, não só você, mas que outras pessoas cometeram para que você evite isso no futuro. Eu acho que a gente tem muita informação. Quanto mais tempo vai passando, mais história a gente tem. E fica cada vez mais fácil. E com a globalização, a acesso à informação é cada vez maior. Então, eu acho que é muito importante você estudar a história. Importante aí, destacado por Rafael, essa questão de perda e de riscos, que Kahneman fala num livro dele, né? Rápido e devagar. Dedica até um capítulo inteiro sobre isso. É uma perda do ser humano, né? Ele consegue quantificar matematicamente a dor que o ser humano tem duas vezes e meia maior do que ganhar algo. É, inclusive, por exemplo, a dor de perder dinheiro é duas vezes e meia, no caso dele, que ele tá falando, né? São duas vezes e meia a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar esse mesmo valor. Por exemplo, você investe aí cem reais na bolsa. Se você perder esses cem reais, você vai ter uma dor, um sofrimento duas vezes e meia maior do que se você ganhasse cem reais na bolsa. Entendeu? Então, por isso que nós temos um pouco de aversão ao risco, né? A nossa dor de perder é muito maior do que o prazer de ganhar. É, inclusive, aí quando a gente fala um pouco de dinheiro, né? Na tomada de decisão, a gente percebe que o dinheiro nos traz fortes emoções. Então, principalmente quando a gente tá lidando diretamente com o dinheiro, a tomada de decisão, ela é muito, muitas vezes, ela é muito emocional. A carga emocional é muito alta. Então, é preciso que você se policie muito, né? Quando você tá falando, quando você vai tomar decisões sobre dinheiro. Eu acho que você deveria treinar muito o teu cérebro, né? No dia a dia mesmo, com qualquer coisa. E aí, eu acho que a mensagem final é aquela que eu já tinha passado, acho que, anteriormente. Que você deve realmente tomar um tempo, cinco segundos que seja, respira fundo. Pensa bem no que tu tá falando, no que tá pensando. Se é a decisão que você vai tomar, se ela é emocional, se ela é racional. E com o tempo, você vai percebendo que quanto mais treinamento você tiver, menos você vai errar. Um método de aprendizado de tentativas e erros, né? Isso. Então, quanto mais você realizar no seu dia a dia, mais comum aqui vai ficar pra você. Então, basicamente, o sistema dois tá passando pro sistema um, uma forma de lidar com aquelas determinadas situações. Então, quanto mais você se expõe a aprender, maior ganho de aprendizado você terá. No seu dia a dia mesmo, toda e qualquer escolha que você venha fazer, pense antes de dizer sim ou não. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem nos seguir aí nas redes sociais. Vocês podem mandar um direct aí no Instagram, no arroba Academia de Titãs. Tem o Twitter também, arroba Academia de Titãs. Nos sigam nas redes sociais. E qualquer dúvida aí, podem encaminhar pra gente, tá certo? Inclusive, podem deixar também sugestões de pautas futuras pra gravações de podcast aqui. Toda semana terá um podcast novo no ar. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.